A porta é Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você Renato Abreu, bom dia Gilson Lima e bom dia aos milhões de ouvintes que sintonizem na manhã desta sexta-feira, 14 de março de 2014, o Jornal da Clube. E já o primeiro expediente consta os seus geradores para o tempo total de 90 minutos usarem as tribunas da Assembleia Legislativa no plenário 13 de maio. A deputada Eliane Novaes, deputado delegado Carvalcante, deputado Júnior de Santa Feira, deputado Roberto Mesquita, deputada Miriam Sobrena e deputado Tedete Teixeira. Pro segundo expediente, também com tempo total de 90 minutos, quatro oradores inscritos. Deputado Camilo Santana, deputado Ferreira Dagão e deputado Fernando Hugo, além de Paulo Facó. A deputada Eliane Novaes recebeu ontem reivindicações dos servidores da Agência de Defesa Agrão Pecuária do Estado do Ceará, que desde o dia 18 de janeiro deste ano encontra-se em estado de greve. De acordo com a parlamentar, os servidores recebem o terceiro e pior salário base do Brasil e o pior salário base de todos os servidores de nível superior do Estado do Ceará. Vamos ouvir o que disse a deputada com a reivindicação. Eles vêm há dois anos praticamente tentando fazer uma negociação com o governo do Estado. Inclusive aqui foi encaminhado também um apelo à Assembleia Legislativa, ao líder do governo. E, portanto, sem nenhuma ainda resposta. E eles nesse momento encontram-se em estado de greve. E por encontrar-se em estado de greve, nós estamos pedindo aqui para o governo dialogar. Porque o governo sempre alegra que estando de greve não negocia. Então como eles estão em estado de greve, estão trabalhando, mantendo todos os serviços, inclusive deixando o Estado do Ceará fora da febre aftosa. Então eles têm um trabalho de fiscalização intenso. E aqui nós estamos pedindo um reconhecimento desses servidores. Eles têm, se eu não me engano aqui, acho que é o pior, é o terceiro pior salário base do país. O segundo pior do Nordeste. E o pior aqui de nível superior do Estado do Ceará. Então não há nenhum reconhecimento por parte do governo do Estado em reglamentar essa situação. E eles reivindicam aqui que eles tenham pelo menos a melhoria do seu salário base. baseado pelo menos em 50% do salário do fiscal federal. E estão pedindo também a regulamentação da gratificação de insalubridade para todos os servidores convulsados na DAGRE. E a regulamentação da gratificação por execução dos trabalhos extraordinários. O longa-metragem Cine Hollywood, Renato, do diretor Helder Gomes, será exibido hoje, às 18h, no auditório do deputado João Federico Ferreira Gomes, anexo 2 aqui da Assembleia Legislativa. A exibição abre o Cine em Cena Assembleia, uma iniciativa do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP. O evento é gratuito e aberto ao público. O objetivo do projeto é colaborar com o desenvolvimento do audiovisual do Estado, seja na produção ou no consumo. O Cine em Cena exibirá mensalmente um longa-metragem nordestino e uma curta-metragem cearense, além de serem promovidos debates e oficinas relacionadas ao universo do audiovisual. O governador Cine Gomes e o secretário da Saúde, Ciro Ferreira Gomes, inauguram em Crateus, logo mais nas 18h30, uma nova policlínica. Ela está localizada na Avenida Capistano de Abreu, 731, no bairro Fátima II. Os 302.148 moradores dos municípios de Crateus, Aralindá, Independência, Ipaporanga e Poeiras, Monsenhor Taboso, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga, Quiterianópolis e Tamboril terão perto de casa, sem sair da região dos Iamontes, acesso a consultas com especialidades e exames complexos. Tramitado no Senado há vários meses o projeto de reforma do Código Penal Brasileiro, tem um novo relator. assumiu a comissão de dar o parecer ao novo Código, o senador Vital do Rego, do PTB da Paraíba. Vital, que já relatou importantes projetos no Senado, a exemplo da Lei Geral da Copa, o Plano Nacional de Educação e o projeto de redistribuição dos recursos oriundos da extração do pré-sal. Prometeu articular a realização de uma série de audiências públicas para debater a proposta, como relator do projeto de reforma do Código Penal, e presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Vital do Rego, garantiu manter todos os esforços no sentido de aprovar o projeto 236-2012 e dotá-lo de condições para que seja adaptado e moderno à nova realidade. Em estudo do IBGE, faz levantamento sobre a estrutura e gestão de governos estaduais. O objetivo é explicar como é feita a definição das políticas públicas em cada estado e como estão sendo aplicados recursos públicos em áreas como recursos humanos, saúde, assistência social e tudo mais. O repórter Ricardo Carandina está em Brasília e traz as informações. Se esta é a segunda edição da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais, a Estadique, com os dados do estudo, é possível saber como são governados os estados brasileiros e como eles definem e colocam em prática políticas públicas em áreas como saúde, meio ambiente e políticas para a mulher. O levantamento informa que, em 2013, o número de servidores estaduais era de 3 milhões e 120 mil, 8 mil pessoas a menos que em 2012. Na saúde, o estado que mais investiu foi Tocantins, que destinou quase 17% do orçamento estadual para a área. Nas políticas para a mulher, o estado que mais aplicou recursos foi Pernambuco. Foram mais de 21 milhões de reais. E as ações de inclusão produtiva foram desenvolvidas em todos os estados. Marcelo Pereira, que mora em Palhoça, Santa Catarina, participou de um programa de qualificação profissional desse tipo. Depois de trabalhar em cozinha por 4 anos, ele fez um curso de capacitação pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. virou um padeiro que garante que quer continuar se aperfeiçoando. Tenho vontade de fazer um curso de teste também, assim, de administração. Só estar adquirindo mais conhecimento, em termos de a gente estar abrindo o próprio negócio, a gente ter uma base mais concreta, né, para estar trabalhando e saber, assim, então, ter uma noção de como adquirir o seu próprio negócio, não é só produzir também, a gente tem uma administração, né? Os dados completos da Estadique estão em www.ibge.gov.br. Reportagem, Ricardo Carandina. É, e a deputada Coréia de Pereira, do PR do Ceará, se reuniu na manhã de ontem com o ministro da Educação, Henrique Paim, para cobrar o início das vistorias das escolas cadastradas para os cursos conveniados com o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnológico e Emprego. Além disso, foi discutido em audiência a morosidade para o registro das vagas de cursos de longa distância ofertado pelo Sistema S, SESC, SESI, SENAI e SENAC. A minha luta para o Sistema S ofertar cursos de longa distância só terá eficácia quando o Ministério disponibilizar as vagas, ponderou a deputada para o ministro, porque existem os cursos do Pronatec, mas o Sistema S não está disponibilizando a vaga, é o que alega a deputada Coréia de Pereira. Outro assunto em pauta foi a prioridade na análise das propostas de construção de escolas para os municípios do Ceará com recursos do FNDF, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a deputada, são 18 escolas para o Ceará e o pedido de celeridade beneficiará os municípios de Maracanau, Horizonte, Crateu, Zuruoca, Tianguá, Itaiting, Itapajé e Grangeiro. A deputada Fernanda Pessoa do PR lamentou a queda da produção de caju, tanto no Ceará quanto no Nordeste, cobrou mais investimentos para alavancar a caju cultura do Estado. Segundo ela, os produtores do fruto aguardam uma definição sobre o Fundo de Apoio à Cultura do Caju, o Fundo Caju aprovado pelo Congresso Nacional e já sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. E também cobrou mais milho para o Ceará. Segundo ela, Dilma Rousseff virá no mês de abril e com certeza mais promessa e menos ação no Ceará e no Nordeste. Com o objetivo de iniciar e ampliar o número de partidos do palanque da reeleição de Dilma Rousseff, a reforma ministerial fracassou, Renato. De concreto... A Ibote fracassou, né? Eu disse hoje aqui o nome dos ministros que saem e os que entram, é troca de seis por meia dúzia, vai alterar nada, vai continuar a mesma pasmaceira e a mesma incompetência que a gente está acostumado. É verdade. E para você ter uma ideia, a Dilma Rousseff, ela fez uma reforma ministerial fracassada. E ela colocou já o ministro do Turismo, Vinícius Nobre Lages, afiliado do presidente do Senado, Renan Carires, do PMDB da Paraíba, da Agricultura, Nery Geller, que teve o apoio de políticos do Mato Grosso, e da senadora Kátia Abreu, do PMDB de Tocatins. O leitor da bancada, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, deixou claro que não os conhece e que essas pessoas que estão chegando aí são totalmente desconhecidas e não vai mudar nada com o que disse o parlamentar. E o presidente Greg e o Renato, vê aí o aumento de luz para 2015, o repasso ao consumidor do empréstimo que será contratado pelos distribuidores de energia para cobrir o roubo nas contas por causa do uso de termoelétricas. Mas quem tem os detalhes é a repórter Sabrina Craig, ela está em Brasília e tem mais informações. A partir do ano que vem, a conta de luz poderá aumentar para os consumidores brasileiros. Isso porque parte dos custos da ajuda anunciada pelo governo para as distribuidoras de energia será repassado pelas tarifas, mas ainda não há uma previsão de qual será o impacto. Nesta quinta-feira, o governo anunciou que vai autorizar que as distribuidoras façam empréstimos de R$ 8 bilhões para cobrir o rombo por causa do uso de termoelétricas. Esse valor será levado em conta pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, na hora de calcular os próximos reajustes de energia. Por outro lado, o governo explicou que em 2015 vencerão as concessões de algumas usinas hidrelétricas, o que poderá baratear o preço da energia para os consumidores, equilibrando assim o impacto dos custos mais altos. Também foi anunciado um aporte adicional do Tesouro de R$ 4 bilhões, além dos R$ 9 bilhões já aportados na conta de desenvolvimento energético. O governo decidiu ainda fazer um leilão de energia hidrelétrica e térmica em abril para que as distribuidoras possam contratar a energia das geradoras e não precisar mais recorrer ao mercado livre. As distribuidoras de energia têm tido gastos maiores nos últimos meses por causa do aumento do uso de energia de termoelétricas, que é mais cara. As termoelétricas são mais usadas quando há menos água nos reservatórios das hidrelétricas, como está acontecendo neste momento. Além disso, por causa do insucesso na contratação de energia no leilão realizado pelo governo no ano passado por falta de oferta, as distribuidoras precisaram comprar energia no mercado de curto prazo, que também é mais cara. De Brasília, Sabrina Kraid. O jornalista Bernardo Melo Franco... Isso só sobra pra gente, né, Jonas? O governo erra, as concessionárias de energia têm que comprar no mercado e ir lá e sobrar pro consumidor. Exatamente, que é a parte final. E o jornalista Bernardo Melo Franco, Renato, da Folha de São Paulo, informou em sua coluna que há menos de um mês deixar o cargo para se lançar à presidência o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, está concluindo uma licitação de 100 milhões de reais em propaganda. Segundo a matéria, o valor será o maior já aplicado no ano desde que Campos tomou posse. Em 2007 até 2012, Campos gastava 55 milhões em publicidade. E no ano passado, esses gastos pularam 25% para 70 milhões. Em 2014, a alta sobre o ano anterior será de 17,6%. Só registrando aqui a nossa audiência, quem sintoniza neste momento o Jornal da Clube, o vice-governador do Estado será Domingos, filho do Proz, Marcos Cález e o Valnei Castro na vice-governadoria todos ligados no som da Clube. Daqui a pouco tem cessão plenária sob o comando da mesa diretora que até a frente o presidente da Assembleia, José Albuquerque, do Partido Republicano da Áudio Social. Sete horas e vinte e sete minutos, você continua com Renato Abreu, Volta e Filho, Jornal da Clube. Da Assembleia ao vivo, Jornal Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando o Bolso Brasil com a notícia. Renato Abreu Jornal da Clube.